Filha, quando você briga com a sua irmã, eu fico péssima. Eu automaticamente me lembro das brigas que eu tinha com a minha irmã. Nossa, eu ficava muito mal. Eu nem gosto de lembrar. A minha mãe sempre defendia ela. Irmão, não pode brigar. Eu preciso que você se debem com a sua irmã. Você tem que gostar dela e ser amiga. Eu não quero que você passe pelo que eu passei. Mas mãe, você não me entende. Quando ela nasceu, tudo mudou. Você me tirou do seu quarto, fez eu dar um monte de coisa minha pra ela. Você praticamente desapareceu da minha vida. Eu fiquei achando que você não gostava mais de mim. E quando eu chorava, você me dava bronca. Falava que eu ia acordar o bebê, que eu tinha que ser uma boa menina. Eu tava só sentindo sua falta. Eu acabei mudando de comportamento. Ficando mais desafiadora e piorou tudo. Você ficava cada vez mais, esperava comigo, começou a me pôr de castigo. Aí eu achei mesmo que você não gostava mais de mim. Eu gosto da minha irmã, mas tem vezes que eu tenho muita raiva dela. Porque depois que ela chegou, você mudou muito. E pelo jeito, ser mãe de nós duas fez você cutucar um monte de dor da sua criança interior. Você viu como você tá projetando sua história em nós? Nossa filha, eu não tinha ideia que você tava sentindo tudo isso. Você me desculpa. Eu vou tentar te dar mais atenção. Caramba, e eu também não tinha me ligado que a minha criança interior tava tão mexida. Você sabia que a Maíra do Canto Maternar tem um curso que ensina a maternar sua criança interior? Tenho certeza que vai te ajudar. Aí você vai conseguir me dar atenção e o amor que eu mereço. Ah é? E como que eu participo? É só clicar no link desse post pra se inscrever. Ah legal, vou fazer isso. E... Ah legal, eu também não tinha me ligado.